Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan, e bom galera, estou aqui no Launcher do Minecraft, e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como faz para conferir as novidades e recursos da última Snapshot que saiu há pouco tempo. No meu último vídeo que eu falei sobre as novidades e recursos da Snapshot, que se chama 22W42A, algumas pessoas comentaram que não estavam conseguindo acessar, ter acesso aos recursos experimentais. E de fato pessoal, houve uma mudança nessa parte técnica do Minecraft, em que agora você precisa ativar as novidades. Então diferente de antes, pelo menos até a última versão da The Wild Update, baixar e você entrar na Snapshot e já ter acesso às novidades. Mas agora eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como ativar para você estar conseguindo conferir cada recurso novo, seja o camelo, as bundles, o bambu, a nova estante, enfim, são algumas novidades bem bacanas. Então vamos lá! Lembrando que esse procedimento é para Java Edition, ok? Então você precisa estar aí na Ultimate Snapshot, eu já estou, então eu vou apenas entrar aqui para jogar. Pois bem pessoal, acabei de entrar aqui no Minecraft. Primeiro passo é você clicar aqui em um jogador. Fazer um procedimento comum para criar um novo mundo, então só clicar aqui, criar um novo mundo. E galera, a parte chave está aqui em pacotes de dados. Então normalmente até a última versão, como eu falei, você não precisava fazer nada disso. É só você entrar, criar um mundo e jogar que já poderia conferir as novidades. Porém, agora você precisa clicar aqui em pacote de dados. Então vamos lá! Então vai aparecer aqui dois arquivos para você ativar. Por enquanto é ativado aqui o padrão do Minecraft. Então é preciso vir aqui e clicar para ativar esses dois recursos. O primeiro, Update 1.20, é o maior que tem, é o que adiciona os camelos, a estrela de livros, os bambus, jangada. E o bundle é o que vai adicionar aquela mochila nova, a que está com o nome trouxa. Então ativando os dois, você clica em concluído. Aqui vai aparecer para você ter cuidado, pois são recursos experimentais. Então não é para você testar isso no seu mundo principal. Enfim, que pode dar erro, dar problema. Beleza, continuar. Só trocar aqui o modo de jogo, colocar algum nome, deixa eu ver aqui. Vamos colocar atualização 1.20 e criar um novo mundo. Beleza. Aí novamente ele ressalta que são experimentos, não é versão definitiva ainda. E vamos aguardar criar o mundo aqui. Ok galera, acabei desse lado aqui no meu mundo. E vamos testar as novidades agora. Já tem uma vida aqui atrás, deixa eu vir para perto dela. Beleza, acabei de chegar aqui, vou abrir meu inventário. Vamos pesquisar aqui o Camelo, que é o principal. E de fato, galera, já está aqui, beleza? Então galera, é muito simples. Para quem quiser conferir as novidades dessa última snapshot na Java Edition, eu tenho que fazer esse procedimento a partir de agora. A gente não tinha o que fazer antes. Geralmente era só entrar na snapshot mesmo. Não precisava ativar nada, nenhum arquivo, nenhum pacote. Mas mudou a partir dessa versão. Mas não é nada tão difícil não. Como eu falei, como eu mostrei, é só você, de fato, ativar lá os recursos. Então só aqui mostrando para vocês rapidamente. Tem o Camelo. Tem a trouxa. Para quem não conhece, funciona de uma maneira bem bacana. Eu posso armazenar diversos tipos de itens. De forma a deixar meu inventário com mais espaço. Não sei se tem limite, eu estava testando. Acho que consegui colocar mais de... Dez coisas nele. Então deixa eu ver aqui. Só que já tem quatro. Pega outro tipo de material. Eu estou aqui conseguindo armazenar. Então é um item com função bem bacana. Para quem, por exemplo, está minerando. Que acaba coletando muita coisa que não gostaria. E poucas quantidades. Você pode estar armazenando isso tudo em apenas uma trouxa. Que vai dar para armazenar bastante coisa. Ela tem um limite de 64 itens. Mas até você encher, cara, dá um bom trabalho. Tem também os itens de bambu. Então tem alguns blocos de bambu. Tem a cerca. Tem o portão. Tem a porta. A jangada. Aqui a jangada nova. Bem legal. Tem também agora aquelas placas suspensas. Então acabam sendo bem bacanas também. Deixa eu colocar aqui para vocês. Oxe. Já digitei alguma coisa ali. Mas beleza. Mas galera, é basicamente isso aqui mesmo. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem comentar no campo de comentários. Que eu vou estar respondendo, ajudando vocês. Mas no geral é bem tranquilo. É basicamente o que eu mostrei mesmo. Só você entrar na versão snapshot. Da atualização. Que é aquela que eu mostrei. Depois você entra no jogo. E no momento de criação do seu mundo. É quando você vai ativar os 12 cursos. Então é isso pessoal. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. E também se inscreva no canal. Para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo. Falou.